Música Não tem mais como voltar atrás, hoje em dia a distribuição e a divulgação de música foi mudada para sempre por causa da internet e principalmente por causa da banda larga Música Hoje em dia você não pode esperar um paro de nenhuma gravadora, nenhuma gravadora Hoje o trabalho todo é seu Hoje você que vai partir para a lupa e colocar a mão na massa Você que vai cuidar da sua assessoria de prensa Você que vai cuidar da sua divulgação Você que vai cuidar dos seus sinais Você que vai cuidar de absolutamente tudo Vai marcar os seus shows Então, se você realmente quer viver de busca, você precisa ter vontade Música